Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão, gente linda? Vocês estão bem? Então tá tudo certo, tô de volta, mais um dos nossos vídeos do Verda, que já está na reta final, gente, eu nem acredito que já tá acabando o mês, tava amando, passei esse tempo juntinho com vocês aí, e sério, foi uma experiência incrível esse mês aí, então já está acabando, mas vamos ao que interessa, né? O vídeo de hoje, que como vocês leram aqui embaixo, é um kit pra iniciantes de maquiagens baratinhos, tá bom? Então eu prometo que só tem produtos baratos, muito baratos em conta, enfim, que é o que eu, você, nós, todos nós gostamos, tá bom? Que é economizar e não gastar, porque pelo menos eu sou muito pão dura, gente, eu sou aquela lá que gosta de economizar mesmo, né? E porque estamos em crise, né, mas não tá fácil, então quanto mais nós economizarmos, melhor, né? Então chega de blá 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 e bora começar o vídeo em... assistir, enfim, bora lá! Primeiro produto de pele, gente, vou indicar pra vocês. Então a primeira coisa que eu vou indicar pra vocês é base, tá bom? Essa aqui da Ruby Rose, efeito mate, gente, essa base é maravilhosa, vocês encontram ela em torno de R$4,50 a R$7,00, tá bom? E a cobertura dela é maravilhosa, gente, já tem resenha dela aqui no canal, então se você não conferir, eu vou deixar o link aqui no izinho, ou aqui no bloco de informações, tá bom? Gente, vale muito a pena, essa base é maravilhosa, ela cobre bem... eita, ela cobre bem... Jesus Cristo, ela cobre... ela cobre bem e ela deixa um ar natural ao mesmo tempo e ela dura muito, muito, muito. Gente, não posso nem falar sobre o preço, né, porque realmente é muito baratinha essa base aqui. Corretivo, gente, eu também vou indicar pra vocês o da Ruby Rose, esse Naked Skin, tá bom? Gente, ele fala que é um corretivo de alta cobertura e realmente, gente, ele é muito bom, eu paguei R$4,00 nele, tá bom? Também tem resenha dele aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem detalhada a resenha desse corretivo e vale muito a pena e, tipo assim, as cores, tanto corretivo quanto da base, tem, tipo, pra todos os tons de pele, tem muita cor. Então, vale muito a pena comprar esse corretivinho aqui, tá bom? Ele vai ser seu BFF pra vida inteira. E pó, gente, eu vou indicar pra vocês o meu queridinho, que é o da Vult. Eu amo esse pó da Vult, gente, ele é super fininho, ele é super fininho, a cobertura dele é ótima e tem muita gente que compara ele com o da MAC, o Studio Fix, Finch, enfim, um desses dois aí, da MAC ou MAC, enfim, como vocês quiserem chamar, tá bom? E ele é muito bom e ele custa em torno de R$15 a R$20,00, tá bom? É um pouquinho mais caro do que eu tava mostrando, mas, gente, pro todo tipo de pele vale muito, muito, muito a pena investir, tá bom? Então, eu garanto que você não vai se arrepender de ter esse queridinho aqui, tá bom? Próximo produto de pele, agora vamos falar de contorno e iluminador, esse aqui, acho que é algo mais caro de tudo que aqui que eu vou mostrar, que ele é esse Dual Soleil da Vult, que ele custa em média R$25,00, é um produto mais caro que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E, gente, ele já é o bronzer e iluminador, então vale muito a pena, porque você vai estar pagando R$25,00 em um bronzer E um iluminador e, gente, a pigmentação deles é maravilhosa, olha isso Gente, é realmente muito, muito, muito bom, ó Realmente muito, muito, muito bom, então vale super, super a pena comprar É o meu queridinho, vocês sabem que eu tenho, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho o bronzer Soleil, somente o bronzer mesmo da Vult E, gente, eu só uso ele Então vale muito a pena você investir nesse aqui, que são os dois, tá bom? Pra economizar, porque economia, né, amiga? A gente tá precisando, né? Porque não tá fácil Por último, não tá de pele, né? Eu vou recomendar pra vocês esse trio da Ruby Rose também, né, gente? Porque, né, ele custa, eu não lembro se eu paguei R$4,50, foi R$7,00 Obrigada, pessoal Não lembro se eu paguei Não lembro se eu paguei R$4,50 ou R$7,00 nele E ele vem três tons Vem esse mais claro Vem o marrom mais escuro E o acinzentado, tá bom? E, gente, ele é muito, muito, muito bom Esse de sobrancelhas da Ruby Rose Então vale muito a pena você comprar o investimento Próximo produto Indo pra parte de ódios, tá bom? Eu recomendo pra vocês essa máscara, é feito boneca Da Dylos Eu encontrei ela por em torno de R$22,00 E, gente, ela é maravilhosa Olha isso Olha Olha meus cílios lindos Então, gente São somente duas camadinhas Dessa belezinha aqui Então vale, vale os R$22,00, tá bom? Se eu for comprar o rameu da Avon Que são ótimos, nada conto Vocês são maravilhosos Mas é R$27,00, R$30,00 Você vai estar pagando R$22,00 Da Dylos, gente Ele é muito, muito, muito bom Não conheço ninguém que tenha testado esse aqui E que não tenha gostado, gente Ele definitivamente é ótimo E pra sombra, eu vou indicar a minha Naked 2 Antes eu ia falar Ai, tem a minha Naked? É muito caro Calma, amiga Calma Deixa eu terminar de falar Calma Não se apovore, tá bom? Eu encontrei na 25 de março A Naked 2 Claro, uma réplica, né? Óbvio Por R$20,00 E, gente As cores são bem parecidas Com a minha São bem parecidas E eu testei lá na hora E são super pigmentadas essas coisas Eu não comprei Porque, gente Eu tenho prioridade por outras coisas Afinal, de contas Eu já tenho Já tenho A minha Naked mesmo, né? Então, não vi a necessidade de comprar Essa réplica lá da 25 Mas, lá em Pelo que eu vi Na maioria das lojinhas Que vende cosméticos Maquiagens Tem Tanto a 2 Quanto a Naked 3 Tá bom? Por R$20,00, gente Então, assim É muito barato E se vocês forem reparar Ela tem Cores Sabe? Ó, do lado preto Até o mais claro Então tem coisa pra iluminar Tem Você consegue fazer maquiagem Tanto pro dia Quanto pra noite Pra festas E, enfim Tem pra Todas as variações Tipos de maquiagem Que você Imaginar São 12 cores Maravilhosas Que Vão fazer parte da sua vida Tá bom? E por último, gente Eu vou dar 3 opções de batons 3 opções de cores, né? O primeiro É Esse nude Da Vult Cosméticos Ele é na cor 45 Vocês sabem Que eu amo Essa cor Tá? E eu encontrei ele na lojinha Por Numa perfumaria Por R$8,90 Então É um preço bem ok Pra um batom Então acho que vale super a pena Tá bom? E duas opções Um pouquinho mais caras Que devem estar em torno de R$14,00 R$15,00 São Esses dois Da Dylos Eles são líquidos Esse aqui é na cor Cabaré E esse aqui é na cor Arabesque Que é um vermelho E um tom de rosa Então eu acho Tipo assim Que dá super Pra você começar Com essas 3 cores Uma nude De uma vermelha É um rosinha Tá bom? Que são As 3 As 3 Cores Mais Assim Tá bom? Então gente Eu acho que eu falei De tudo Né? Então Se ficou Alguma dúvida Ou vocês gostam Desse vídeo Comenta Desse tipo de vídeo Comenta aqui embaixo Pra eu saber Pra eu trazer Mais e mais Pra vocês Tá bom? E Dá um positivo Aqui pra mim Tá bom? Se você gostou Desse vídeo Não esquece De deixar meu like Tá bom? Porque Né? Faz parte E Se você é novo Aqui pelo canal Não sai sem se inscrever No botão Inscrever Aqui abaixo Tá bom? Me acompanha Em todas as redes sociais Gente Tá bom? Que fica sempre Lincadinho aqui Aí embaixo No bloco De informações Então É isso Lembrando No que estamos Na reta final Do verde Então temos vídeo Todos os dias Às 6 horas Da tarde Tá bom? Então Um super Beijo Gente linda Fiquem com Deus E até amanhã Bye